Fala, galera! Aqui quem fala é o Gabriel, em mais um vídeo, galera! E, peraí, mais um vídeo? Primeiro vídeo, burro. E, galera, eu vim trazer aqui o primeiro vídeo aqui do canal novo, canal novo aqui de vlogs também, não sei. E, hoje, como que é o primeiro vídeo aqui do canal, eu vim falar de um assunto meio... É, rapaz. Você que já ouviu falar do jogo Pokémon, quer dizer, quem nunca ouviu falar desse jogo, esse jogo é muito jogado, tá sem um lançamento agora, só que isso tem um problema. É muito chato, velho. Não, muita gente gosta, até é legal, até. Mas é muito vício, velho. Pensa como que tá... Não, ontem eu fui numa praça lá, ontem à noite, tá lotado de gente jogando esse jogo, mano. Vou só dar um trechinho aí pra vocês. Amanhã não dá. Liga aí, jovem aí, de futebol. Depois da manhã, então. Liga aí, de futebol. Tá vendo? Ô, louco, velho! eu não tenho qualquer um aqui não há esse poder ou então é isso aí vocês viram o vídeo aí conseguir cara pra estar voltado depois que eu vejo esse vídeo mano eu fui lá na praça eu vou fazer assim eu vou caçar um pouquinho na minha cidade não tem nada pra fazer mesmo eu tinha mas eu não fiz você não fez rapaz porque eu não queria isso cara pronto eu fui caçar porque o monte está na cidade boa e pá de bici anda de bicicleta em casa nem andar de bicicleta vai tomar no cu tá pensando que vai ser tomar no cu oi se tá embaçando aí cara foi mal aí oi se embaçou levou então galera então isso que tá acontecendo no mundo inteiro tá falando desse jogo jogar não assistir bom e tá todo mundo viciado todo mundo viciado nesse jogo cara eu saí assim passei em frente da minha escola lá e lá dava spawn de um pokémon para ir lá pegar alguns pokémon eu e mais uns colegas aí andando de boca caçando pokémon até aqui até que eu resolvi ir lá na praça e no hora que eu cheguei na praça não tinha muita gente mas tava até tá até massa jogar só que teve um problema foi a hora que acabou as pouquem bolsa cara na hora que acabou as pouquem bolas nosso pc sim como que acaba esse trem deve ser ilimitado aí eu tava na praça jogando um monte de gente cada vez vai lutando 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 e antes de acabar minhas pouquem bolas eu tava jogando lá aí começou a montar um monte de gente começaram a falar nossa o botão espalhou um pokémon aqui cara pokémon aqui o cadáver o cadáver o fogo aqui ajuda aqui vamos grisada vamos pegar ele que pegar primeiro os foda e eu lá no whatsapp de boa depois pá fui entrei no facebook tem uma entrada no twitter de uma olhada só isso aí tá todo mundo falando se tem aí aí vou pegar esse pokémon por uma primeira só tem dois que pegar os dois primeiros mais foda na hora que eu entrei no jogo apareceu o lugar eu apertei assim joguei a primeira bola vitória ai eu peguei ele e todo mundo ficou nossa mano porque que você pegou meu pokémon cara vai tomar choco desgrosso eu já fudei o cara no chão e pronto aí depois eu tomo uma coca aí acabou os pokébolas aí eu fui embora só que o único problema que eu não sabia é que lá mesmo onde eu tava dava um espalho de pokébola velho espalhão espalhava você ia lá retirava algumas girava uma roletinha lá aí você ganhava umas pokébolas e se eu soubesse disso vai assim né galera esse jogo tá viciando todo mundo mano todo mundo agora só que eu não falo só que eu falo no facebook eu disse ai eu porque não é muito tarde mano porque não porque não porque não é minha vida vai porque não é o meu chão olha que naruto porque não é isso porque não é aquilo porque não porque não ai eu gosto de um pokémon muito foda mano muito foda cara vai tomar de seu cu agora mano vai 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 então galera esse foi o primeiro vídeo aqui do canal esse canal novo aqui eu tenho um canal também de games mano tá né está aparecendo no meio da tela aqui ó não, menor sim é o link vai estar aí na descrição do vídeo no meu canal de games vai ter altas pessoas que gravam como nós games, jogos Minecraft jogos de tiro, de séries portáveis e jogos e isso jogos não se esquece de se inscrever lá também como se inscrever aqui se está vendo esse vídeo aqui deixa o like aí para ajudar mano para ver se esse vídeo ficou bom ou não e é isso né, valeu até o próximo vídeo e fui